A suprema vitória de Flávio Dino no Senado, algumas impressões, vamos acompanhar aqui meu texto, que tá lá gente, no site da Folha Democrata, vamos ler juntos. Assisti as mais de 10 horas de sabatina simultânea de Flávio Dino e Paulo Gonê para os seus cargos no Supremo Tribunal Federal e na PGR. Obrigado Sandra, mandou mais 4 pila aqui pra gente, estão faltando ainda 54 reais de contribuições pra gente fechar gente, quem puder nos ajuda aqui. Carla Mori, preciso de você minha querida, um beijão. Na CCJ, para os seus cargos no STF e na PGR, na CCJ do Senado Federal foi marcante a diferença de tratamento dada a cada um dos candidatos. O juiz do TSE foi tratado com delicadeza por bolsonaristas, o ministro da Justiça de Lula teve que lidar com a língua presa do Cleitinho, o discurso pavoroso de Damaris Alves e o sorriso falso captada pela fotógrafa Gabriela Biló, da Folha de São Paulo, de Sérgio Moro, seu arqui-inimigo. As diferenças de tratamento se refletiram no placar final dos senadores no plenário da casa. Dino foi aprovado por 47 votos a 31, além de duas abstenções. Gonê foi aprovado por um total de 65 votos favoráveis e 11 contrários à indicação. A única abstenção foi da senadora Mara Gabrilli. Apesar da vitória maior de Paulo Gonê, próximo e ex-sócio de Gilmar Mendes, a ponto de defendê-lo do senador Alessandro Vieira, a sua fala no Congresso foi monótona, vazia e tentando agradar a todos, e não agradando ninguém minimamente progressista. Fico me perguntando se será Gonê a denunciar o ex-presidente Jair Bolsonaro pelo 8 de janeiro ou pelos crimes da pandemia da Covid-19. Numa vitória mais apertada, mas mais emocionante, Flávio Dino destilou o conhecimento jurídico, político e do Brasil real. Questionado sobre a miséria do Maranhão, Estado que governou, lembrou de como encontrou aquele território sob Sarney e, ao mesmo tempo, fez gestos de gratidão ao clã Sarney que apoiou a sua candidatura ao Supremo Tribunal Federal. O Dino, que estava diante de 50 mil pessoas assistindo o streaming, fora retransmissões, era mais complexo do que o ministro ou o governador. Ele estava afirmando que estava regressando à sua carreira jurídica e que sua fidelidade agora é para a Constituição Federal. É uma perda para a política no campo progressista, mas pode ser uma conquista. Uma suprema conquista, se me permitem o trocadilho. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal é um órgão reacionário lento e pouco sincronizado com as necessidades de uma sociedade profundamente desigual como é a do Brasil. Dino pode ser uma chance de mudar esse jogo com 11 cabeças naquela corte. Por isso, sua vitória com manifestações desesperadas de bolsonaristas merece comemoração. É uma grande vitória. E vamos ver como o governo Lula se reorganizará com essa mudança. Meus queridos e minhas queridas, obrigado aí pelo cafezinho da Sandra. Fizemos aí o nosso resumo. Esse é um texto que eu escrevi ontem, no calor do momento, com aprovação do Flávio Dino. Vamos acompanhando aqui para todo mundo ficar por dentro de tudo e para a gente não perder absolutamente nada.